Fala pessoal, tudo bem com vocês? Emerson aqui para mais um vídeo e hoje a gente fez uma tatuagem muito irada, toda full color, colorida, fizemos o Ichigo, ele se transformando em hollow, essa parte é muito massa no anime, quando ele começa com a máscara dele metade hollow, depois vai se formando toda, ficou muito irado, a gente fez ele todo full color, usamos várias cores, bem legal, a gente fez um fundo irado com umas partes pretas do efeito dele e ficou massa demais, os materiais que eu usei estão aqui na descrição do vídeo, não se esqueçam, de se inscrever no canal, deixa aquele like para ajudar bastante, essa tatuagem eu curti muito de fazer, não demorou tanto assim, acho que foi umas 3 horas para fazer ela, então para ser colorida até que foi rápida, normalmente o colorido demora bastante, muito mais também, mas o cliente aguentou bem, a pele dele estava muito de boa para tatuar e ficou muito irado esse trabalho, então não se esqueçam de se inscrever no canal, deixa um like, beleza? E vamos lá para o vídeo que ficou irado demais, vamos lá! E 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 vamos lá! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.